Tio da modelo morta atropelado enquanto arrumava uma roda, conversou com a nossa equipe, essa história aconteceu durante o carnaval, uma atriz e modelo voltava de Caldas Novas, quando parou ali para arrumar o pneu, acabou sendo atropelado. É um caso que a gente fala, Natália, muito aqui em Goiás, tem uma mania de construir rodovia sem acostamento. E eu já passei por uma situação muito parecida de ter o carro estragado e ficar no meio da pista, porque não tem acostamento e esse caso parece que foi a mesma coisa. Conta pra gente aí, como é que a família está acompanhando esse caso, Natália? Exatamente, Aloares, essa moça de 22 anos é a Camila Cristina Rosa de Oliveira. As informações repassadas pela família e pelos amigos é de que ela passou o feriado de carnaval em Caldas Novas, na terça-feira à noite, eles estavam voltando para Goiânia, quando ali na altura de Piracanjuba, uma das amigas que estava com ela disse, olha, estou escutando um barulho estranho aqui na roda, vamos parar um pouquinho o carro, dar uma olhada no que teria acontecido. E aí elas perceberam que essa roda estava sem os parafusos. A Camila se prontificou a fazer a troca dessa roda, do pneu, do que fosse necessário ali. Os amigos dizem que eles sinalizaram a parte da rodovia onde eles pararam, né, sinalizaram para dizer que, olha, estamos parados aqui, estamos fazendo a troca de um pneu, já que isso teria acontecido durante o período da noite, pouca iluminação na rodovia e tudo mais. Mas mesmo assim, no momento em que a Camila estava agachada ali, providenciando a troca desse pneu, dessa roda, enfim, verificando o que estava acontecendo, ela foi atropelada por um veículo em alta velocidade. Esse carro seria um Uno branco com faixas pretas. O motorista que atropelou a Camila não parou para prestar socorro, seguiu a viagem como se nada tivesse acontecido. A Camila ainda ficou viva por pelo menos 30 minutos, enquanto eles aguardavam a chegada do socorro. O Samu chegou, mas quando chegou ali, o socorro já era tarde demais. Infelizmente, ela acabou morrendo ali no local. O corpo foi enterrado ontem mesmo. A gente tem um trechinho de uma entrevista de uma amiga da Camila, que disse como é que eles estão se sentindo, enfim, eles que presenciaram, né, estiveram ali, já que ela era também uma menina muito querida, né, uma moça muito trabalhadora, trabalhava como atriz, como modelo, muito ativa, inclusive, nas redes sociais. Vamos acompanhar o que essa amiga disse. Ela estava numa felicidade extrema. Era uma menina, assim, que por onde passava, deixava qualquer um encantado. Ela viveu da melhor forma possível. Então, a gente está muito chocado. É, gente, olha que tristeza. E isso não é um primeiro acaso, não, né, Natália? Desculpa, eu cortei a Natália. A Natália, e não é o primeiro caso. Nós já mostramos outras histórias, assim, de pessoas que param para trocar pneus, param para fazer manutenção no carro e acabam sendo atropeladas aqui em Goiás, né? E, às vezes, até para ver outro acidente, né? Os curiosos ali, para ver o que está acontecendo, e acaba sendo atropelado. Um acidente pode acontecer. Neste caso, a Polícia Civil já está investigando esse acidente. É um local que não tem câmeras, né? É rodovia. A gente sabe que realmente não tem câmeras. Mas, por se tratar de uma descrição muito fiel do carro que atropelou essa moça, a Camila, que se trata de um veículo Uno branco, com faixas pretas, que provavelmente está com a parte da frente ali amassada, já que houve uma colisão, houve uma batida, um atropelamento. As denúncias são muito bem-vindas. O tio da Camila também gravou uma entrevista. Vamos ver o que ele diz. É baladíssimo, porque ela era uma menina muito querida. Ela era uma menina que não tinha medo de nada. Ela mesma queria levantar o carro e arrumar a roda. O irmão dela estava três quilômetros para frente, ligou, ele estava voltando e ela mesma já quis ir lá arrumar, sinalizou tudinho e queria arrumar. Eu pedi as autoridades para dar uma força para nós, que não é preciso de resposta. Meu irmão está... a família inteira. Meu irmão está em tempo de... Está chamando até uma ambulância que está com medo de ele me fartar. Triste demais, né, Oloares? Ainda mais quando se trata de uma pessoa tão cheia de vida, tão alegre, que contagia todo mundo. Quando essa pessoa se vai de uma forma tão cruel, fica realmente esse buraco, fica esse vazio. E, neste caso, ficam as dúvidas, né? O que aconteceu? Quem é esse motorista? Por que fugiu? Será que não viu? Viu e não prestou socorro? Foi maldade mesmo? A polícia tem que dar uma resposta, sim, como o tio disse, mas a polícia precisa da ajuda de quem estava passando pelo trecho. Quem conhece esse motorista, porque provavelmente pode ser alguém da região, alguém que faz esse percurso, que talvez estivesse voltando para a Goiânia também. Então, quem perceber que tem aí ao seu lado um vizinho, alguém que tem o carro com essas características, está amassado, parece que está escondendo alguma coisa, entre em contato com a polícia, que a polícia vai atrás e consegue fazer a averiguação. É, e talvez alguém de alguma oficina, né, Natália? Alguém chega lá com o carro com a frente amassada, tipo assim, teve em Caldas Novas, estava vindo de Caldas Novas. Se você tem alguma pista, ajude aí a polícia, ajude a família a identificar quem é o motorista. Agora, tem um detalhe, viu, meu amigo motorista que provocou isso aí. O acidente, a gente não pode dizer se foi intencional. Claro que não foi, né? Talvez a pessoa, realmente, quando viu o carro já estava ali em cima. Agora, uma coisa é o acidente, a outra é fugir do local do crime e muitas pessoas não sabem disso, né, Natália? Quem foge do local do acidente pode, caso seja identificado, a ter uma pena maior. É um agravante para o caso de acidente, né, Natália? Pois é, Aloares, e eu acabei de dizer que vai que a pessoa não percebeu, mas você sabe que pensando bem não tem como não perceber. Muitas vezes na estrada, às vezes passa um bichinho, um animalzinho ali de pequeno porte, a pancada é tão forte, agora você imagina uma pessoa, né, você dá de frente com uma pessoa que provavelmente, pela descrição dos amigos, estava agachada ali, trocando o pneu, né, vendo o que tinha acontecido. Foi uma pancada muito forte no corpo todo, já que ela estava agachada na altura do carro, né? Então, é uma pancada muito forte. Essa pessoa, com toda certeza, percebeu que bateu em alguma coisa. Eu quero te dizer que você bateu em uma pessoa. Você precisa procurar a polícia, se manifestar, vai resolver grande parte dos problemas, que aí a polícia já sabe quem foi, e aí sim, dá andamento nessa investigação para provar qual era a situação. Estava embriagado, estava voltando de festa, tratava-se de um feriado de carnaval, enfim, tudo isso precisa ser identificado pela polícia. Mas se esse motorista se prontificar, fizer a parte dele, quer procurar a polícia, com certeza facilita a vida de todo mundo, né? E tem um detalhe, né, Natália, que essa pessoa pode até conseguir se livrar da polícia, pode nunca ser identificada pela polícia, pela justiça, pode nunca ser punida pela justiça aqui da Terra. Mas um dia vai ter que prestar conta com Deus, né? Um dia vai ter que prestar conta com Deus, porque essa justiça não falha de jeito nenhum, viu? Então, meu amigo, se foi você o causador desse acidente, você se envolveu na história, procure a polícia, né, procure a polícia e colabore, porque vai até amenizar a sua situação. Porque mais cedo ou mais tarde, isso vai ser descoberto, porque não existe crime perfeito. Quantos e quantos crimes a gente descobre depois de 10, 15, 20 anos, mas a gente descobre, né? Um dia a verdade vem à tona. Obrigado, viu, Natália? Obrigado aí pela informação.